Olha, se você quer desenvolver a sua intuição, vou deixar uma dica bem especial, em fevereiro vai ter um retiro espiritual para desenvolver a intuição, ministrado pela Andrea Peixoto e a Joyce Elisa, aquela do canal que tem aqui no YouTube Despertar com a Joyce, muito legal, viu? E eu vou estar nele participando como aluna delas, porque eu também quero desenvolver a minha intuição e elas são expert nessa arte aí do despertar feminino, então vai ser em Búzios, em fevereiro, dias 5, 6 e 7 de fevereiro, se não me engano, não, 4, 5 e 6 de fevereiro, tá? Eu vou deixar o link aqui na descrição, mas se você quiser participar, tem pouquíssimas vagas, eu vou estar lá como aluna delas, e se você quiser também participar, não perde essa oportunidade não, viu? Que é única e num lugar lindo, eu conheço o hotel lá, é um resort maravilhoso, então vai ser assim, dias especiais, corre!